Fala galera, Street na área trazendo mais um vídeo pra vocês, vídeo de hoje Combat Arms Estamos no Exército Solo, Junkanfia 2, estamos aí com nossos amigos Jeremias, Nery Killer, PMA Bru e MyVitorK Fala rapaziada Fala galera, Street na área trazendo mais um vídeo pra vocês e é nóis É nóis, é isso aí Tá valendo rapaziada Início da rodada Não vou comprar mais vantagens do tempo Nossa senhora Mentira Aí ele voltou Ai caramba Nossa, não é mais time Pô, esse que eu dei aqui Meu? Tá igual do Nery mesmo Uhum Vai morrer a Jeremias Morre só A Jeremias sumiu Tá me derrubando Difícil da rodada Tá me derrubando Tá me derrubando Eita nóis, Jeremias pulou na cabeça do Street Início da rodada Nossa senhora Tá cheio de politica Tá cheio de politica Início da rodada Como é que vocês tem bomba É o número 4 Só comprar Ah, agora tá Nossa, velho Ó Jeremias lá do fundo Só matando Tá cheio de politica Nossa, entrei na frente Do tiro de Jeremias Ô Bruno Para aí Por favor Quero te matar Início da rodada Você sumiu Agora o Street me matou O Street me matou Tá em cima de vocês Tá em cima de vocês Vem matar eu Tô procurando Fica na minha frente Eu tenho um drible no Nery aqui Que vocês vão ter que ver no YouTube Lá, cara Tem um drible Lá, cara Lá, cara Nossa, velho Nossa, velho O Nery tá todo equipado Tá em último Foi só você falar O cara mandou um Puta, nasceu do meu lado Eita Início da rodada 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 Inscreva-se no canal do Street Aquele grande abraço, valeu, tchau, tchau